Dizem que meu povo é alegre e pacífico. Eu digo que meu povo é uma grande força insultada. Dizem que meu povo aprendeu com as argilas e os bons senhores de engenho a conhecer seu lugar. Eu digo que meu povo deve ser respeitado, como qualquer ânsia desconhecida da natureza. Dizem que meu povo não sabe escovar-se, nem escolher seu destino. Eu digo que meu povo é uma pedra inflamada, rolando e crescendo do interior para o mar. Dizem que meu povo é uma pedra inflamada, rolando e crescendo do interior para o mar. Dizem que meu povo é uma pedra inflamada, rolando e crescendo do interior para o mar. Dizem que meu povo é uma pedra inflamada, rolando e crescendo do interior para o mar. Dizem que meu povo é uma pedra inflamada, rolando e crescendo do interior para o mar. Dizem que meu povo é uma pedra inflamada, rolando e crescendo do interior para o mar.